E aí, tudo bom? Aqui é Arthur Louton do canal Como do Quarto Violino. Seja bem-vindo, bem-vinda. Hoje eu tô aqui num ambiente meio diferente, né? Porque eu tô realmente no outro quarto aqui. Eu tô no quartinho que é o meu escritório, ali onde eu edito os vídeos e tudo mais, né? E tô aqui porque o computador tá aqui na minha frente e hoje eu vou dar uma de youtuber gamer. Eu vou compartilhar a tela com vocês pra depois mostrar tudo sobre como comprar um bicho desse aqui, ó. Que é um violino que acabou de chegar aqui pra mim, lá do Liu Shi. E lembra que eu já fiz um review, já vou colocar aqui em cima aqui, de um outro violino deles. Eu já trouxe alguns outros pra testar também e esse aqui é mais um deles. E aí dessa vez eu falei assim, pô, no lugar de ficar só mostrando um violino, eu vou mostrar como funciona pra comprar um violino desse daí. Que assim, é meio complexo, mas também não é tão impossível assim, né? Porque são violinos importados, você tem que trazer da China. Então, são violinos fabricados em oficina chinesa, né? Que são vários luthiers trabalhando ou dependendo do modelo que você pegar, é um único luthier que faz do começo ao fim o mesmo violino. E tem várias categorias de violino e tudo mais, de qualidade, né? E tudo mais. E eu vou te explicar tudo isso nesse vídeo aqui. Então eu vou ficar no cantinho da tela agora e aí eu vou mostrar pra você primeiro aqui, ó, esse canal maravilhoso que é o melhor canal do YouTube, viu? Eu tô falando assim, não é nada não, assim, me disseram que é o melhor canal do YouTube de violino esse aqui. Então, se você ainda não é inscrito, clica lá e se inscrever. Eu não tenho a opção mais de me inscrever aqui porque, né, eu sou o dono do canal. Mas, beleza, então eu já falei sobre isso daí pra você clicar aí. Você tem a opção também de ser membro aqui no canal, que eu explico aqui num videozinho um pouquinho sobre como que é. Você paga R$2,99 por mês, o mais barato aqui, e você vai poder ter prioridade nas perguntas, nas lives. Você vai poder reassistir as lives, todas elas, porque só acontece na segunda-feira e é só aquele momento ali, né? E quando você perguntar alguma coisa na live, eu respondo com certeza absoluta a todos os membros, né, e tudo mais. E também tem a opção de você fazer uma aula ao vivo, que é em grupo, você fazer aula particular, ou você simplesmente colaborar comigo com um valor um pouco maior. E você também participar aqui como apoiador do canal. Então, isso daqui é uma cobrança que vai ser recorrente. Então, vai ser todos os meses, vai passar do cartão automático. Se você ainda não tá inscrito, se inscreve aí já, agora. Clica aí embaixo aqui do vídeo, tem um botãozinho pra se inscrever, certo? Então, vamos lá no eBay. Dentro do eBay, ó, pode ver que eu já vi vários violinos aqui, né, várias paradas aqui. Cada eBay é personalizado de acordo com o que você vê. Quem você vai digitar? Aqui você vai digitar Y-I-T-A-Music. Esse é o nome da loja que vende os violinos lá do Liu Shi. Então, quando você olha aqui, ó, por exemplo, esse daqui. O canhão, 1743, cópia T20+. Esse T20+, significa o modelo do violino. Então, a gente tem esse modelo, tem T20, que tá aqui embaixo, tá vendo? Só que esse aqui não tem o maisinho. Temos, o que mais que tem de opção aqui? T19+, ó, tá vendo? Existe ainda T21, que eu não sei se eu vou achar algum aqui. Existe uma sequência. Quando a gente pensa assim nessa sequência, deixa eu abrir um bloco de notas aqui. A sequência é assim, ó, o T19 é igual, ok, é um bom violino, certo? O T19+, ele é um violino melhor ainda, melhor que T19. O T20 é igual, melhor que T19+. E temos T20+, e T21, que esses aqui são os melhores. Sempre que conseguir dar uma olhada nesses aqui, T20+, e T21. Qual que é a diferença entre o T19, T19+, T20, T21? Lá, assim, são muitos nutiers que fazem os violinos, né? Tipo, é meio que uma oficina mesmo que a gente chama, né? Então, são vários os instrumentos feitos o tempo todo. E aí, imagina que no final, chega, né, pro cara que vai avaliar ali, o representante realmente, sei lá, se é o próprio Liu Shi, uma pessoa, ou quem que é que avalia os violinos. Aí ele vê a construção toda, vê todos os detalhes, tudo mais, e fala, ó, esse daqui ficou com a qualidade ok, então, T19. Não, esse aqui ficou com a qualidade acima do que é o esperado. Então, esse aqui já ficou um T20. Ou esse aqui, não, esse aqui ficou muito top, esse aqui é o T20+. E, normalmente, o T21, normalmente, não é uma certeza, mas, normalmente, ele é feito por um único nutier do começo ao fim. Então, ele pega do zero e faz todo o instrumento sozinho. Os outros, normalmente, são divididos, assim, tipo, ah, um nutier faz a voluta, o outro nutier faz, sei lá, a colagem, né, do tampo, com tudo mais. O outro nutier que faz a alma, a barra harmônica, tal. Então, assim, cada um vai fazendo uma parte. Então, o T21, normalmente, é feito por um único nutier do começo ao fim. Essas observações, por exemplo, aqui, ó, a gente pode entrar nesse aqui primeiro. Vamos ver aqui o que ele tá falando sobre esse violino. Temos aqui fotos, né, do violino, você pode passar aqui, ó, e ver com zoom, tá vendo? Os violinos são sempre muito bonitos, cara. Os violinos lá do Liu Xi são muito bonitos, muito bem feitos, com madeira de qualidade, realmente. Você vê que ela é bem riscadinha na frente, né, e atrás também bem rajada. E tem mais fotos aqui, com mais detalhes de lado, a voluta, tudo mais, tá vendo? Você pode ver bem aqui. Isso eu tô fazendo pelo computador, pelo celular também você consegue ter o mesmo acesso, ver as mesmas coisas. Tem as medidas aqui, ó, do instrumento. Então, é importante você ver que é o violino 4x4, né, que tá ali, a primeira informação, 4x4. Porque 4x4 é o tamanho do violino, né? Às vezes eles vendem violino 3x4, 2x4, 1x4. Então, tem que ficar atento aí, porque se não você vai comprar um violino, vai chegar um violino desse tamanho, e você queria um violino normal, né? Então, dá uma olhada nisso daí, certo? Ele fala sobre aqui, sobre as qualidades do instrumento, né, tipo, de medidas e tudo mais, o que foi usado, do que é feito, né, o espelho ali que tá escrito de ébano, tudo mais. Então, assim, tudo tranquilo. Aqui só tá falando as informações. No geral, as informações são as mesmas pra todos os violinos. Muda um pouquinho uma medida, uma medida a mais ali, 2, 3 milímetros a mais ou a menos. Tranquilo, certo? Outra foto aqui, pra finalizar, sempre tem essas letrinhas no canto aqui, que eu imagino que essas letras dizem alguma coisa sobre quem que fez o violino. Mas eu não sei exatamente. Beleza, então a gente viu aqui, tá traduzido, né, aqui o título, na verdade, não é assim escrito em português, né? O título original é Oil, Enter, Guarneri, The Cannon, blá 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 blá. Você pode ver o valor em dólares ou o valor em reais. Isso daqui não é o valor que você vai pagar agora, se você quiser. Isso daqui é um leilão. Então pode ver que aqui tem um dar lance. Aí você vai lá e coloca aqui, ah, eu quero pagar quanto? Vou pagar, quero pagar até 50 dólares. Você coloca dar lance, eu não vou dar meu lance aqui, porque senão vai que, né, vai que eu compro. Mas normalmente, ó, falta aqui o tempo restante. Um dia, sete horas, então vai encerrar. Agora eu tô do dia 1 do 3 e 13h47. Vai encerrar amanhã, terça-feira, às 9h20 da noite. Então até lá as pessoas podem dar lances. Vê que já foram dados vários lances aqui, ó, 12 lances no momento. Então cada um começou aqui, ó, em 0h99 e aí foi subindo, 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 subindo. Então esses aqui são os lances. E vai poder dar lance até amanhã, às 9h20 da noite. Quem der o maior lance, leva o instrumento. É uma pegada de leilão mesmo, né? E tem uma coisa legal assim, porque, por exemplo, o próximo valor aqui, eu acho que é 49, deve ser, ou 50, não sei. É, vai maior que 49, então eu posso colocar 49. O leilão do eBay, o legal é que você pode colocar assim, tipo, se você falar assim, ah, eu posso gastar, vamos supor, até 100 dólares. Você vai vir aqui e colocar 100. Quando você colocar dar lance, ele não vai dar 100 dólares de lance. O lance que vai dar é 49. É o lance seguinte, assim, é o que eles chamam de lances inteligentes, acho que é isso. Então, tipo, aí só vai subir se alguém der um lance maior. Tipo, por exemplo, você colocou lá que o seu lance máximo é 100 dólares. Se alguém colocar 90 dólares, você vai dar automaticamente 91. O sistema já vai fazer isso pra você. Aí, se alguém der 92, automaticamente o seu vai subir pra 93. Aí, se alguém colocar assim, 101, parou. O seu não pega mais. Aí não vai mais ter lances automáticos no seu caso, né? Porque você deixou só até 100, então a pessoa pode ficar por 101. Então, isso é uma coisa legal, porque você nem sempre vai gastar o tanto que você tá querendo, assim, tá pretendendo, né, gastar. Mas você também tem o lado ruim que isso acaba chamando mais atenção pra mais lances. Porque, por exemplo, se você coloca aqui 100, alguém dá um lance. Imediatamente, se a pessoa der um lance menor, já vai subir o valor de novo pro valor do seu lance. Então, isso pode acabar deixando o violino muito caro. Então, eu normalmente espero pra dar o meu lance mais, assim, pro final, realmente. Quando estiver faltando lá duas horas, aí eu dou um lance. Ou, sei lá, uma hora, sei lá. E, assim, e ver como que vai estar o processo realmente, sabe? Porque senão pode subir muito rápido o preço do violino. Você vê que tá muito barato ainda. 40 dólares é muito barato. Normalmente, esses violinos saem na faixa de 100 a 130, 140 dólares. Normalmente. Então, acima disso, aí eu já acho que tá ficando meio caro demais. Entendeu? Mas, uma vez ou outra, pode sair nessa faixa de preço. Acima de 140, 180, 200. É ilimitado aqui o negócio. Pode chegar no infinito e além. Certo? Então, fica bastante esperto com isso. Uma outra observação importante. O meu aqui, eu deixei ele realmente em dólares. Você pode colocar em reais. Mas, por que que eu deixo em dólares? Porque se a gente fizer a conversão, é diferente. Não é isso daqui. Não é... Esse aproximadamente, o 267,51, é uma estimativa muito baixa. Não leve isso em consideração. Ó, vamos supor que, nesse caso aqui, o violino seja 48 dólares. Certo? Beleza. É impossível pegar nesse preço. Mas, a gente tá usando só como exemplo, porque é o preço que tá aqui. Certo? Mas, tem ainda um dia e mais sete horas pra dar um lance. E, com certeza, vai subir. Não vai ser esse preço. Mas, vamos fazer a conta com esse preço aqui. O que acontece? Toda vez que você vai comprar, você tem que comprar com um cartão de crédito internacional. Então, já começa por aí, que tem um detalhe aí, né? E, só pode comprar à vista. Não pode dividir, realmente, no cartão de crédito, lá no eBay. Você tem que comprar à vista, em uma vez, com o cartão de crédito internacional. Certo? Beleza. E, aí, o que vai acontecer? O seu valor de 48 dólares vai ser cobrar... Mesmo que você coloque aqui em reais, não vai cobrar em reais. Vai cobrar em dólares. Então, ele tem que fazer uma conversão. Então, já nessa conversão, existe um negócio chamado spread do cartão de crédito. Do cartão de crédito. Então, eles já não consideram... Eles já ganham um pouquinho em cima da conversão do valor. Então, o dólar... Vamos supor que o dólar... O dólar hoje está 5,57. Esse é o valor que está realmente hoje. Mas, com o spread do cartão... Ele fica lá na faixa dos 6 reais. Mais ou menos isso daí. Lá na faixa dos 6 reais. Beleza? Então, não vai ser isso daqui. Não vai ser esse 267,51. Vai ser aqui... Cadê a calculadora? 48... Vezes 6. Já foi para 288, na verdade. Certo? Mas, além disso daqui. O que mais tem além do spread? Existe um negócio chamado IOF. Que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Isso aqui está mais ou menos em 7%. Então, a gente tem 288 vezes 1,10%. 1,07. Então, aqui eu estou acrescentando 7%. Foi para 308,16. Beleza? Então, por enquanto, o nosso violino está 308,16. Você viu que já está bem longe do 267,51. E conforme vai ficando mais caro, que vai ser mais caro, essa diferença vai aumentando também. Certo? Então, isso daqui é o violino. Só o violino. Só que, quando a gente compra aqui, tem também que pagar o frete, né? Para chegar na sua casa aqui. O frete é 98,99. Então, frete. 98,99 dólares. Vezes 6. 593,94. Com o spread do cartão, é igual a 593,94 reais. Em cima desse valor, também tem o IOF. Bendito IOF. Então, mais IOF. Porque ele vai ser cobrado na mesma coisa no seu cartão. Então, é uma operação financeira. Vai ter que pagar mais por causa do negócio. Então, 593,94 vezes 1,07. Estou acrescentando 7% aqui. 635,52. Frete total. 2,635,52. Beleza. Nesse caso aqui, o que aconteceu? A gente tem, então, esse valor do violino, 3,816. E esse valor do frete, 635,52. Então, eu vou acrescentar aqui. Mais 308,16. 943,67. 68, né? Total, violino e frete. 943,67. Beleza? Então, esse vai ser o valor que você vai pagar em uma vez no cartão de crédito. Esse é o valor. Se você pegar um violino de 48 dólares, que é impossível. Não vai ser esse valor. Beleza? Esquece esse valor. Só que aí, o que acontece? Você vai pagar, beleza? Eles vão te mandar. Quando eles te mandarem, vai demorar aí na faixa de, sei lá... Varia muito, assim, porque depende do correio, né? Do correio nosso e do correio deles. Então, às vezes demora 2 meses, às vezes demora 3, 4, 5. Já teve um violino que eu pedi no começo da pandemia e eu fiquei esperando 6 meses pra chegar. Então, assim, normalmente não demora tanto. Mas pode acontecer, entendeu? Então, assim, tem que ficar tranquilo. Você fez a compra e espera, certo? Pode chegar em 2, que vai ser ótimo. Mas pode chegar em 4, 5, que vai ser já meio mais ou menos. Mas vai chegar. Uma hora chega, assim. De todos os que eu já vi aqui, sempre chegaram. Beleza? Certo? Só que, quando chega o seu violino aqui no Brasil, ele vem declarado lá, tal, tudo mais. E a Receita Federal cobra também um imposto em cima no valor Imposto Receita Federal. 60% do valor total da sua compra. Então, se você pagou 943,67, vai ser, então, isso daqui vezes 0,6. 60%. 566,21, né? Então, isso aqui vai ser 566,21, certo? Então, aí, o seu valor total... Isso aqui você tem que pagar na Receita Federal. Tem que pagar... Quando chegar aqui, os correios te mandam um aviso falando que você tem que pagar e te mandam o boleto para pagar esse imposto aqui. 566,21 mais 943,67. Então, hoje, esse violino aqui, que está a 48 dólares, chegaria na sua casa por 1.509,87. Entendeu? Esse cálculo é o mesmo cálculo o tempo todo para todos os violinos. Tipo, se fosse pegar outro violino aqui, ó. Esse aqui está num preço muito abaixo. Lembra que eu falei. Não vai sair nesse preço. Ele sai na faixa de 100 a 130, 140. Muito difícil pegar um violino por menos de 100 reais. Por menos de 100 dólares. Desculpa. Tipo, aqui, tá vendo? Tem outros aqui que estão bem mais caros, tá vendo? Tipo, esse aqui. Esse daqui está muito barato. Por que ele está muito barato? Porque ele ainda tem 4 dias restantes. Ele vai fechar só na sexta-feira. Então, ainda vai ter um bilhão de lances aí. Certo? Esse aqui também está barato ainda. Mas por que tem mais 2 dias e 7 horas? Ó, esse aqui. Esse aqui vai terminar hoje. 7 horas e 18 minutos. Ele vai terminar hoje às 9h22 da noite. Olha quanto está o preço. 102 dólares e 50. Essa é a média que você vai conseguir pegar um violino. Esse daqui ainda é um outro modelo. É M19. O M significa que não é do Liu Shi. É do Mazibin. Que eu também já fiz um review aqui. Que eu vou colocar aqui em cima. Aqui. Acho que fica aqui, né? Ou aqui. Sei lá. Não sei. E vai aparecer aí pra você. Se você quiser ver um review. Eu já peguei também um desse pra testar. Então vamos supor que seja 102 e 50. Muda todo o esquema aqui, ó. Do centro e do violino. O violino passa a ser 102 e 50. E esse vai ser o preço, assim. Um violino barato. Se você pegar, vai ser nessa faixa de preço. Com o express do cartão, tal. Dólar, blá, blá, blá. Vai ser uns 6 reais aí o dólar. Então tem que fazer 102 e 50. 102 e 50. Vezes 6. 615 reais. Um violino. Aqui, então, daria 615 reais. Mas tem que acrescentar o IOF de 7%. Então isso aqui vezes 1,07. Fica 658 e 05. Então aqui seria 658 e 05. O frete é o mesmo. Então isso não vai mudar. O frete não vai mudar de acordo com o preço que você paga no violino. É o mesmo frete. O frete é igual pra todo mundo. Então vai ser esse valor aqui de frete. E aí, então, o IOF do frete também vai ser a mesma coisa. Então é esse valor total, né? O total do frete é esse aqui. Então o violino ficaria aqui, nesse caso, esse preço aqui, 658. Com 05 aqui, 658 e 5. Mais o valor do frete total com o IOF. 635 e 52. 635 e 52. 1.293 e 57. Então o violino total do violino e frete é igual a 1.293 e 57. Só que quando chegar no Brasil, vão cobrar 60% desse valor aqui. Então 60% vezes 0,6. 776 e 14. 776,14. Somam um com o outro, né? Que é o valor total. Mais o valor do violino e frete. 1.293,57. Total de 2.069,712. Esse é o total do violino. Total violino com tudo. De 102,50 dólares. Fica igual a 2.069,71. Por isso que eu sempre falo nos meus vídeos aqui, que em média, esses violinos do Liu Shi vão ficar na faixa de 2.000 reais. Então por mais que você olha lá e fala assim, ah, mas o violino tá saindo aqui e na previsão tá falando que tá... Quanto é a previsão? Cadê? Deixa eu abrir esse aqui pra ver. Na previsão tá falando que vai ficar 571 e mais 550 de frete. Então você pensa, ah, vai dar mil reais. Beleza, tá ótimo. Mas na verdade não. Na verdade vai dar 2.069,71. Porque tem todas essas taxas e impostos aí embutidos no valor ainda, além de tudo isso aí que ele tá prevendo. Certo? Então assim, é legal, bacana, os violinos. Você tem que comprar realmente, é legal e tudo mais. Mas não vai achando que você vai pagar o preço de uma banana. O negócio é um pouquinho mais caro. Sempre vai dar nessa faixa de uns 2.000 reais aí no total. Certo? Pode variar um pouco isso aqui, tipo, o valor do frete. Do frete não, o frete vai ser sempre igual. Frete com IOF. Vai variar isso daqui, que é o valor do violino, que depende de quanto você vai conseguir pegar no lance. E vai variar isso daqui, que é o imposto que a Receita Federal coloca. Então ele pode variar esse valor aqui, né? Que é o preço do violino em si. O frete não varia, o frete é igual. Aí vai, esse valor vai ficar diferente de acordo com o preço do violino. E vai mudar os 60% aqui desse valor. Às vezes o que acontece é que a Receita Federal pode cobrar um outro valor aqui. Porque dependendo de como eles declararam lá, pode chegar aqui e eles cobrarem um valor diferente e tudo mais. Mas, no geral, dá nessa faixa de preço. Assim, vai dar, sei lá, entre 400, 600, 700 reais. Vai ficar mais ou menos nessa faixa de preço o que você vai ter que pagar de imposto. Beleza? Então, no geral, os violinos sempre vão dar na faixa de 2 mil reais. Um detalhe, pra fazer essas compras todas no Ebay, você tem que ter um cartão de crédito internacional com limite, óbvio, pra você poder fazer a compra, né? E não pode parcelar. No Ebay não tem como dividir, sabe? Você tem que pagar em uma única vez no cartão internacional. Então, essa é uma grande dificuldade que as pessoas têm, né? Muitas vezes a pessoa não pode comprar direto lá com eles, porque ou não tem o cartão internacional ou quer dividir em mais vezes. Então, nesses casos, tem que procurar realmente alguém que já tem o instrumento aqui. Você pode até mandar uma mensagem pra mim. Às vezes eu tenho algum disponível que eu tô fazendo review e tudo mais. Então, às vezes eu tenho. Tipo, esse daqui mesmo que tá aqui comigo, eu tinha pedido pra uma aluna minha que ela queria, né? E aí, no fim, ela acabou não ficando com o violino e ele sobrou. E aí eu coloquei no Instagram e ontem uma menina se interessou e tudo mais e já comprou o violino. Então, eu tô fazendo review, mas o violino já tá vendido, já foi embora, né? Então, às vezes eu tenho algum também que eu tô fazendo review aqui e se você tiver interesse, pode ser que já seja mais fácil. Você não vai ter que fazer a compra internacional, esperar, sei lá, três, quatro meses pra chegar, porque ele já tá aqui no Brasil, né? E também você pode dar uma olhada em lojas também. Tem outras lojas que vendem, lojas realmente, né? Tipo, que vendem instrumentos. Mas, normalmente, os violinos lá são mais caros. Então, se você for comprar, tipo, um violino de um luthier chinês, tal, do Liu Xi e tudo mais, você vai pagar lá na faixa de, sei lá, três mil, quatro mil, sabe? Sei lá, varia, né? Pode ser três, três e quinhentos, quatro mil, sei lá, não sei. Voltando pro Ebay aqui, ó. Então, a gente procurou o Itamusic, né? Que é a loja que vende os violinos do Liu Xi e também do Mazibin, que eu já fiz o review também. E a gente olha aqui e pode ver os modelos e tudo mais, né? Você pode clicar aqui. Inclusive, você tem duas opções. Você pode comprar ou, de forma normal, tipo, você entra aqui, ó, esse violino aqui, tipo, R$1.989,00. Caro pra caramba, mas vai que você tenha dinheiro pra comprar. Você entra aqui, comprar já. Pá, comprou. Não precisa esperar nada. Ou você desce aqui, ó, por exemplo. Tem uns mais caros, né? Que você pode comprar direto. Esse aqui. Você entra aqui, ó. Abriu. Comprar já. Pró. Pronto. Você vai pagar R$699,00. Mas, o jeito mais vantajoso de você comprar da Itamusic é você pegar por leilão. Aqui, ó. Que aí você vai ver realmente instrumentos que estão à venda, mas, ó, que eles têm um prazo pra ser vendido. Então, quando você entra lá, você vai dar um lance, na verdade. É um sistema de leilão mesmo, né? Então, esse aqui, ó, por exemplo, vai encerrar amanhã. Nove e vinte da noite. Esse daqui vai encerrar sexta-feira, dez e vinte e sete. Um arco, tá vendo? Esse aqui vai encerrar também sexta-feira, nove e quarenta e cinco. Esse aqui vai encerrar daqui a dois dias, na quarta-feira, às nove e vinte e quatro. E você vê que tem vários aqui, né? Tem vários leilões acontecendo aqui ao mesmo tempo. E você pode entrar em todos eles e dar lance se quiser e tal. Só tem que, tipo, se você ganhar o leilão, você tem que pagar o item pra levar, né? Então, seja consciente com os seus lances, certo? Os preços aqui, você vê que são muito baixos. Por que que estão muito baixos? Tipo, um arco vai ser zero e noventa e nove, um dólar? Não vai ser. Porque daqui a quatro dias, vai ter um monte de gente já que deu lances e tudo mais. E aí, esse preço vai estar subindo. E quem der o último lance mais alto, vai ficar com o arco. Você vê que, por enquanto, tem zero lances, né? Então, ninguém deu lance ainda. Começa lá embaixo, mas vai subir. Até chegar lá no limite do leilão, vai estar bem mais caro, realmente, no preço que tem que ser pago, que é um preço de mercado mesmo normal. Beleza, então. Então, você viu como funciona realmente a compra, né? Desses violinos do Liu Shi e tudo mais. Como faz pra você conseguir um desses? Você viu que não é tão simples assim como parece, mas também não é um bicho de sete cabeças. Tudo, assim, só não dá pra saber exatamente o quanto você vai pagar no final. Mas, se coloque assim, se proponha que no final vai ser mais ou menos nessa faixa. Se você pegar um violino que saia por 100 até uns 130 dólares ali, vai gastar nessa faixa mais ou menos de 2 mil, 2 mil e pouquinho. Entendeu? Com todos os impostos, com taxa e tudo mais. Certo? Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado aqui pra você entender um pouco mais sobre o funcionamento do Ebay e como você faz pra comprar esses violinos chineses que são bons, realmente, você não vai achar no Brasil por um preço mais barato do que isso. e não vai achar também nenhum violino com mais qualidade por um preço mais barato. Não vai achar. Realmente, pra mim, essa aqui é o melhor custo-benefício. Qualquer coisa, dá uma procurada, realmente, em outras lojas. Ou, vê comigo. Às vezes eu tenho algum, sabe? Procura aí e tal. Às vezes você acha um que seja, que compense, já esteja no Brasil e tudo mais. Ou então, se você não tiver pressa e tiver como comprar no Ebay, é esse o jeito que você vai fazer. E aí você espera, realmente, todo o trâmite do processo, né? Pra chegar na sua casa aí. Que varia também. Pode chegar daqui dois, três, quatro, cinco, seis meses. Certo? Mas, no geral, chega. Você vê se não chegar, eles são super atenciosos, eles respondem as mensagens. Qualquer coisa eles estornam aí, caso sumam o violino. Certo? Eles sempre chegam sem o cavalete. Ele vem regulado já, o cavalete já vem ajustado, mas o cavalete vem fora do instrumento. E aí que vem uma proteçãozinha, né? E tal. E aí quando chega, tem que montar. Se você não sabe montar, vou colocar um vídeo aqui pra você entender como faz essa montagem, realmente, de colocar o cavalete no lugar certo, as medidas e tudo mais. Vou colocar aí também pra você dar uma olhada. E você viu que tem várias diferenças lá, né? Pode ser mais escuro, mais claro, tal, o violino. O tipo de madeira pode ser diferente. Então, assim, é um universo pra escolha de um violino novo que você pode, agora, entender melhor e começar a pensar a respeito disso daí. Certo? Então é isso. Obrigado pela presença aqui no canal. Seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo. Não esquece de se inscrever, viu? Que dá essa força pra mim, realmente. E qualquer dúvida, comentário, sugestão, crítica, coloca aqui embaixo que eu converso com todo mundo. Eu sempre respondo todos os comentários que vocês mandam. Certo? Não esquece de se inscrever. Se inscreve aí, viu? E dá o joinha nesse vídeo. Compartilha com os amigos e tudo mais pra dar essa força aqui no canal. Certo? Obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau. Então é isso aqui, esse valor. Opa! Como volta esse negócio aqui? Então a gente vai colocar aqui mais... Abre um parentezinho aqui. Como faz pra abrir um parentezinho aqui? Como... Isso. Mais... Isso. Que caladora chata. 288. Vamos explicar toda essa conta de novo aqui.